E aí, galerinha do YouTube, a tutupom, 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 tutupom. Bona de recebidinhos da Shein, parte 2, rapidinho aqui pra vocês. Vou deixar aqui na descrição o ID de cada peça, o link e o meu cupom de desconto, obviamente, pra vocês ganharem um bom descontinho aí nas suas compras na Shein. Tá bom, gente? Então, bora ver os looks zéias. Primeira vez esse, sobretudo, aqui. Que isso? Cadê meu Starbucks? Tô lá em New York, hein? Nossa, gente, ele é muito grosso, tá? Ele é muito quentinho. E eu peguei tamanho G e, nossa, eu amei o caimento dele. Dá pra você usar aberto também, né? Deixa eu abrir aqui. Ou dá pra usar fechado. Olha ele aberto como é que ficou bonito também. Quer me fazer o Starbucks? Não precisa, eu tenho. O caimento dele é muito bonito, ele é muito quentinho. Eu tô suando já, que hoje não tá tão frio. Não, tá frio, mas eu tô suando já com ele. Maravilhoso. Vou deixar o link pra vocês na descrição, viu? Próxima escolha foi esse casaquinho, blazerzinho aqui, cropped verde bandeira. Faz tempo que eu queria uma peça verde bandeira. E eu comprei até um cropped, mas ele é bem zoado, sabe? Nem gosto de usar, porque ele fica descendo, bem zoado. E eu queria também uma bolsa verde bandeira, tá? A próxima, talvez aí, na compra da Shein, vem uma bolsa verde bandeira. E eu achei esse aqui tão lindo. Ó, tem ombreira aqui, tá? Tem como tirar, se você quiser, as costas dele, como é, ó. Fica assim, de costa. O tecido dele é fino, tá? Mas ele é quentinho ainda, não é tão fino, mas ele é muito gostosinho, sabe, ó? Molinho o tecido e gostosinho, assim, de passar a mão. Nossa, ele é muito gostosinho. E eu adoro o cropped. Eu sou daquela que sai assim, ó. De short e de blusa de frio por cima. Dá pra usar fechadinha assim também, ó. Ah, mamãe, eu amei. Achei que tá bonito. Pensando nos looks já, que look? Que look? Que look que eu vou fazer com isso aqui, hein? Maravilhoso. Próximo look it to, mais uma blusinha ciganinha, porque eu já falei que eu gosto muito de ciganinha. E essa daqui é toda princesa, né? Ela é bem, oh my God. Pra passar essa aqui eu vou sofrer, né? Mas eu acho tão linda assim, ó. Cheia. Cheia, ó. Se colocar na água, você vai até boiando, ó. Tão cheia que é. E toda amarradinha, fita pra tudo quanto é lado. Meus gatos vão adorar brincar com isso aqui. Mas eu achei ela muito bonitinha, bem romântica. Eu gosto muito de blusinha branca. Eu tenho várias. Se vê, eu tava com uma blusinha branca. Eu tenho um monte de blusinha branca no meu guarda-roupa. Eu amo. E atrás, ó. Eu tô com ela de baixo ainda. Tá aqui, ó. E ela tem um zíper aqui, tá? Mas eu coloco sempre o zíper, porque é uma preguiça, né? Coloca por cima, enfia o braço por aqui. Pronto, deu certo. Gratidão. Fizou uma make bem romântica, assim. Fazer um challenge com ela. Dá pra fazer um... Olha, dá pra... Quando eu fizer o chapeleiro maluco, eu vou colocar... Vou enfiar essa mão por baixo, ó. Porque ele tem uns negócios aqui, né? Eu... Eu... As comprinhas... A pessoa bem recebida de roupa, ela faz o quê? Pra sair, né? E eu vou pensar onde eu vou encaixar nos challenge do personagem as roupas. Ô, Deus. Gratidão. Mas fala que não dá certinho. Dá sim, ó. Dá certinho. Vocês gostaram dessa blusinha? Ai, eu achei tão bonitinha. Muito fofinha. Não vou passar, não. Eu vou sair assim. O que vocês acham? Né? Essas blusas assim, ó. 60. Já amarrotou tudo. Não adianta passar. Então eu já vou sair amarrotada mesmo. Vamos criar uma lei pra gente poder sair sem a roupa amarrotada em paz. Sem ninguém julgar. Por quê? Porque é normal. Entendeu? Eu apoio essa causa. E o próximo é um moletão. O moletão. É que eu achei tão bonitinho esse moletão. Eu adoro moletão fofa, sabe? Esse aqui não é nem vou usar. Esse aqui eu só pra tirar foto. Porque esse aqui você sai com essa cor. Você passou do portão da sua casa aqui, ó. Já sujou. Alguém olhando o nosso moletão bonito, sujou já. Mas ele é lindo, né? E ele é bem quentinho por dentro, ó. Ó. Não dá nem pra mostrar direito. Mas ele é bem quentinho por dentro. A estampa dele é muito bonitinha. Olha que gracinha. Love. O amor mato, tá vendo? Porque ele está morto. Mas ele está amando. Tem cara de moletão Tumblr. Ai, eu sou muito Tumblr. Vale, 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 vale. Ai, eu achei tão bonitinho, gente. Ai, preciso fazer live jogando com ele. Sei lá por quê. Mas já fica bonitinho. Imagina. Uma orelhinha de gatinho. Nem tem. Nem tem. Por que que eu estou inventando de orelha de gatinho? Nem tem fone de orelha de gatinho. Mas eu amei. E esse moletão tem um que é bonitinho. Vou deixar a fotinha dele aqui. Que é um girossauro tomando um negocinho rosinha. Eu vou pedir esse moletão da próxima vez. Porque eu acho ele muito bonitinho. E esse aqui eu peguei extra G. Porque eu gosto de moletão grandão. E nem ficou tanto, ó. Ó, não ficou tão grandão. Mas todos os meus moletons, eles são, tipo, o tamanho G pra cima. GG. Camisa também. Camiseta, sabe? Eu gosto de camisetão. XG também. Pra ficar bem larga. Estilo street, não sei o que, ó. Nem é, mas tipo... E quase chegando no final aí dos recebidos. Tem aqui esse short saia da Shein. Só que eu peguei M. Tá apertado. Parece que não passa nem da bunda aqui, ó. Nem da pança, ó. Ó. Tá bem apertadinho. Se eu tivesse pegado G, nossa, ia ficar bonito. E esse short saia, ele é muito bonitinho, sabe? Ó o tecido, como é que é? É grosso. Tecido de inverno, sabe? Ah, arreprendi. Deve ter pegado G mesmo. Eu vou mostrar num videozinho aqui, ele certinho. Porque eu acho que... Ah, dá pra ver direito, não dá? Mas vou fazer um videozinho e deixar aqui do lado. Tem um blazer também. Vou colocar o blazer aqui. Eu queria até o blazer pra fazer conjunto. Com uma bota branca. Pensou? Você imaginou? O blazer desse tecido aqui, ó. Dessa cor. Uma botinha branca. Próxima vez eu vou pegar o blazer. É que quando eu fui escolher, não tinha o blazer. Eu ia pegar os dois. Mas não tinha. Mas na próxima eu pego o blazer pra fazer conjunto. E dá pra usar com um vestido branco também, acho. Vai ficar muito bonitinho. Amei! Só faltou CG. Esse vestido é pra você ir pra Grécia. Pra Turquia. Na viagem internacional. Você, shalom. Namastê. Gratidão. Água com limão, glutamina e gratidão. Eu achei ele tão bonitinho. Você deve estar se perguntando qual é o seu estilo. Porque cada roupa é uma coisa. Eu não tenho. Porque eu achei bonita a pele. Entendeu? Ah, não tenho coisa fixa, não. É do nada. Eu quero esse aqui, ó. E digo mais. Uma sandália gladiadora aqui, ó. Branca. Nossa, uma rasteirinha. Tem de outras cores esse vestido. Dá pra você, sei lá, amarrar um cordão aqui no meio. Não dá? Fica bonitinho? Assim, acenturadinho. Porque senão ele fica meio reto. E eu achei muito bonitinho. Bem fresquinho. E por baixo ele vem outro vestido. Só que assim, ó. Aquele que eu tava no começo do vídeo. É um... Por baixo ele vem um vestidinho assim, ó. Separado. Branquinho, né? Forrinho. E eu achei uma gracinha esse vestido. Uma vibe mais 2000 e... Quando foi? Aquela época que todo mundo usava aquela saia hippie. Vamos ver. Vou colocar aqui. Eu tinha uma saia hippie. Agora tem um vestido hippie. Na moda isso aqui tem outro nome. É um... Vou botar aqui. Se eu não achar, não coloco nada. Aí a gente finge que nem entrou nesse assunto. Vocês gostaram, gente? A qualidade desse tecido também... Nossa, gaguejada. A qualidade desse vestido aqui também é muito boa. Todas as peças que eu pedi da Shein são uma qualidade muito boa. O único que é mais fino é aquele conjuntinho que eu mostrei no primeiro vídeo. O lá vermelho com a saia xadrez. Ele é um tecido mais simples. Agora os outros é tecido grosso, tecido acetinado. É muito bom, sabe? É uma qualidade excelente, ó. Lembrei agora que eu esqueci de uma peça. Eu ia falar que essa é a última peça, mas tem mais uma peça que eu vou pegar aqui que eu esqueci. E a peça que eu tinha esquecido é essa camisa aqui, Dorsinhos Carinhosos. Ai, gente, é uma coisa mais linda. Se eu tivesse pegado o M, acho que tinha ficado melhor. Ficou um pouquinho grande, né? Mas não tem como saber, igual eu falei. Eu peguei o short e ficou curto. Ficou curto não, ficou apertado. Aí vai que eu pego a camisa M. Poderia ter ficado boa. Poderia também não ter ficado boa. Nunca saberemos, entendeu? Mas essa camisa aqui... Ai, eu achei tão lindo. Eu já ouvi. Eu adoro camisão, gente. Vou usar com o short pinho. Olha os detalhes. Tem todos. Tem todos. Ai, gente, tão fofinho. E até a sacola dessa camisa é diferente. Olha a sacolinha. Que jeito que ela veio. Ai, eu vou usar a sacolinha pra guardar minhas coisas. Uma coisa bonitinha, dos ursinhos carinhosos. Vocês gostaram, gente? Ai, eu amei demais. Cada produtinho aqui da Shein. Muito obrigada, Shein, por essa parceria. Amo demais. E comenta aqui qual peça que você gostou. Não se esqueça. Cada link tá aqui na descrição. O ID. Não se esqueça do meu cupom. Ei, MoniMônia. Pra você ganhar um descontão aí. Nas suas compras da Shein. Tá bom, gente? Um beijão. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.